Olá, estudantes, olá, professoras. Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Na aula passada, vocês já acompanharam um pouquinho, conheceram um pouco da África do Sul, um país que fica dentro do continente africano. Vamos lembrar que o continente africano tem 54 países e entre eles está a África do Sul. E hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais das belezas da África do Sul. Mas antes, acompanhem comigo na tela para a gente lembrar aonde está localizado o Brasil e aonde fica localizada a África do Sul. Entre o Brasil e a África do Sul, nós temos o Oceano Atlântico, que já vimos também na aula passada. Agora que nós já lembramos onde fica o continente africano, aonde fica a África do Sul, aonde fica o Brasil, nós vamos ver um pouco de uma comunidade chamada Nedebele. É uma aldeia que fica localizada no país da África do Sul, entre duas províncias chamadas. Então, esta aldeia, chamada Nedebele, fica entre a província de Mapoche e Mapumalanga. Este grupo estampa as suas casas com muitas cores, bem alegres e vibrantes. Vamos dar uma olhadinha e ver como são as casas? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês conhecerem a aldeia Nedebele. Nesta aldeia, a herança de pintar as casas é passada de mãe para filha e ao longo dos séculos, e apenas as mulheres se dedicam a essa arte. Para este povo, uma casa bem pintada indica que as mulheres são boas esposas e boas mães. Elas pintam tanto o exterior da casa, ou seja, as paredes de fora, quanto o interior, as paredes de dentro. Além delas pintarem a casa, nós trouxemos aqui também algumas fotos para mostrar como elas se arrumam no dia a dia, quais roupas elas usam. Elas andam sempre muito enfeitadas, usam colares formando anéis no pescoço, além dos chales bem coloridos. E são elas que são responsáveis, então, por manter a cultura e a tradição de um povo, passando esses saberes de geração em geração. Na próxima imagem que eu trago aqui para vocês, é a mulher responsável por levar esse conhecimento, essa cultura das pinturas, para todo o mundo. É a dona Esther. Durante o período da África, que houve muita guerra, muita briga, ela decidiu pintar as casas, chamou todas as mulheres, convocou todas as mulheres para elas repintarem as casas com cores vibrantes e coloridas, para que os invasores que chegassem ali naquela aldeia percebessem que ali existia muita vida. E, com isso, ela fez com que as pinturas ficassem conhecidas pelo mundo todo. Os jornalistas passavam, na época, pela aldeia, ficaram encantados com a obra da dona Esther e a convidaram para fazer uma exposição. Hoje é possível a gente ver as obras dela no museu, na África do Sul, na capital de Junisburgo, mas as obras dela já foram para vários países, já fez exposição na França, já fez exposição nos Estados Unidos, enfim, ela é conhecida mundialmente, é responsável por levar, então, a obra para o mundo todo. Aqui eu trago uma imagem dela pintando, hoje ela já é uma senhora, bem idosa, e ela diz assim, A minha mãe e a minha avó ensinaram-me a pintar quando tinha apenas 10 anos. A partir daí, nunca mais parei. Sinto-me feliz quando pinto. Esther Malangu. Na próxima imagem, a gente vai ver uma exposição, então, da arte dela, das telas produzidas, que ficam em exposição nesse museu em Junisburgo. Na próxima imagem, ela anda, enfim, pelo mundo, levando a sua arte, além dos adornos que elas fazem, também são conhecidas mundialmente as bonecas que estão ali na foto, que eu tenho uma igual aqui na minha mesa, se vocês perceberem, que também é tradição da tribo fazer essas bonecas com essas miçangas coloridas. Ali nós temos um vaso e uma sandália, que é de uma marca conhecida no Brasil, e que ela já esteve no Brasil, inclusive, para o lançamento dessa coleção, que foi feita com pinturas baseadas nessa tribo Nedebelli. Além desses adornos, utensílios, sapatos, bonecas, já foi pintado, inclusive, em um carro. Uma marca internacional também convidou a dona Esther para fazer essa pintura num carro que ficou em exposição. Esse não era um carro que a gente via nas ruas, foi apenas um reconhecimento ao trabalho da dona Esther, e ele ficou exposto também como uma produção artística. Muito bem, crianças, agora eu vou propor para vocês um jogo. Como nós vimos até agora, a arte na Nedebelli é uma técnica ancestral, realizada à mão livre, com linhas, ângulos e muitas formas geométricas e coloridas. O objetivo desse jogo é a gente descobrir quais são as figuras geométricas que compõem a imagem. Então, vocês estão vendo ali, abaixo do enunciado, a gente tem uma imagem composta por algumas figuras geométricas. Vocês precisam descobrir quais são as figuras. Será que é composto por um quadrado verde, um círculo azul e um retângulo azul? Tem círculo nessa imagem? Não, né? Será que é composta por um quadrado verde, um triângulo verde e um quadrado azul? Não, porque também não temos triângulo nessa imagem. Na próxima, nós temos um quadrado verde, um quadrado azul e um retângulo azul. Hum, será que é essa? Ao lado, o retângulo maior é azul e o quadrado menor é verde. Qual dessas vocês acham que é a correta? Essa primeira eu estou fazendo com vocês. Eu vou passar e vou mostrar, então, que o correto é a terceira imagem, que tem o retângulo verde, um quadrado azul menor e um retângulo azul. Vamos ver? Formando a imagem, o retângulo verde, um quadrado azul e um retângulo azul. Muito bem, formamos a primeira imagem. Essa primeira eu fiz com vocês. Agora, eu vou deixar uma próxima, vou dar um tempinho para vocês descobrirem qual é a imagem que representa os desenhos geométricos. E aí E aí E aí E aí E aí Música Então, conseguiram encontrar as imagens que formam o primeiro desenho? Parece simples, né? Mas se a gente não prestar atenção, a gente pode se confundir. Será que é primeiro, quadrado, o segundo, o terceiro ou o quarto? Vamos lá? Acertou quem disse que a resposta estava no primeiro quadrado. Vamos conferir o passo a passo de como foi feito esse desenho. Nós temos lá, então, dois quadrados amarelos, um quadrado vermelho, um retângulo azul e um círculo verde. Observem lá, um quadrado amarelo, outro amarelo, no centro nós temos o vermelho, dentro do quadrado vermelho o círculo verde e, por fim, o retângulo azul. Agora que nós já aprendemos a identificar as formas geométricas, eu preparei para vocês um vídeo de um passo a passo de como reproduzir uma obra da dona Esterma Lunga. Vamos assisti-lo? Prepare seu material, mesa, lápis, caderno, canetinha, o que você tiver na mão. E desenhe junto. Vamos lá? Música Vamos lá? Eu sugiro que vocês dividam a folha em quatro, ou seja, eu dobrei em quatro pedaços essa folha. Para ficar um desenho menor, fica mais fácil de a gente reproduzir e pintar. Se a gente faz ele muito grande, ele fica muito complexo, né? Então, vamos ver lá os elementos que tem na sobra da dona Esterma. A gente tem retângulos, triângulos, círculos e a gente vai tentar agora, então, fazer esse desenho. Começamos com... Eu vou usar canetinha. Vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, tinta, o que tiver em casa, né? O que tiver mais fácil que vocês puderem usar. Então, eu vou usar canetinha porque fica melhor para vocês visualizarem no vídeo. Então, como é que a gente vai começar? Fazendo primeiro toda a volta da folha. Assim, a gente já treina, inclusive, o punho da gente, o pulso para ficar firme. Olha lá, ó. Eu fiz toda a volta da folha. Essa minha canetinha, ela faz grosso, né? Ela tem a ponta grossa. Agora, eu vou novamente fazer em volta, como eu fiz ali, ó. Em toda a volta. Como se fosse uma borda da folha. Então, eu faço linhas verticais e horizontais. Muito bem. Feito toda a borda, eu vou... Aqui, a gente pode ver que tem duas linhas paralelas. Então, eu vou fazer aqui uma linha horizontal, mais uma linha horizontal. Vocês podem perceber que o meu desenho tá ficando torto, não tá perfeito igual o da Dona Esther. Porque é treino, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer mais uma linha embaixo horizontal. E agora, nós vamos unir em triângulos. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo. E repete essa mesma ordem, ó. O mesmo triângulo aqui dentro. O mesmo triângulo. Triângulo. E no meio, nós temos um círculo. Agora, que nós já tivemos aí o início, é só usar bastante a criatividade e colorir com as cores que vocês quiserem. Conseguiram acompanhar e desenhar juntos? Se não conseguiram, não tem problema. Tenta de novo, façam o seu. Podem pintar com as cores que vocês escolherem. Mas agora, eu vou deixar mais uma proposta de atividade. Peguem lá o caderno, por favor, e registrem. A data de hoje, com o título de Famílias e Direitos Humanos. E a nossa proposta é Inspirado na arte do povo Nedebelli, crie o seu desenho. Agora, vocês podem criar como vocês quiserem. O importante é respeitar o uso das formas geométricas, a simetria, o uso das cores. Vamos lá. Música 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 Conseguiram fazer o desenho? Se não deu tempo, não tem problema. Depois vocês terminam. Eu também preparei um vídeo mostrando o desenho que eu criei. É esse daqui, da lata, que eu usei como vaso para as flores. Querem ver como é que eu fiz? Olhem lá o vídeo. Música 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 Então, conseguiram acompanhar? A ideia é vocês produzirem vários desenhos, quem sabe podem produzir um porta-lápis, pôr num vaso, decorar a geladeira, enfim, usar esses desenhos para deixar a casa mais colorida, assim como a tribo Nedebelli. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para vocês e a companhia da Ciara, que conta um pouquinho da experiência dela com a tribo Nedebelli. Vamos assistir? Seara descobre a África Gráfica, Edna Andi e Silui Lemos, ilustração, Loli e Bernadila, editora EDB. Música A cidade acorda chuvosa e fria. As pessoas não têm vontade de se levantar. Isso também acontece no apartamento onde vive Seara com sua família. A menina Seara acorda cedo e corre para o quarto da mãe. Entra devagarinho e percebe que seu pai não está, pois ele saiu para mais um dia de trabalho, apesar do frio. A mãe olha para Seara, que está encostada na porta, e logo diz, Venha cá, minha menininha pura e sagrada. Pule na cama. Por que você sempre me chama assim, mamãe? Porque esse é o significado do seu nome na nossa cultura africana. Seara quer dizer isso. Mãe, conte-me outra história da tribo em que a vovó mora. Gosto muito de ouvir sobre nossos ancestrais. Conto sim, mas hoje será uma história bem diferente. Vamos aproveitar o dia chuvoso e vamos conversar bastante sobre todas as suas curiosidades. Máquine esticou os braços, se espreguiça, levanta da cama, dirigindo-se a um baú todo colorido, e chama Seara para junto dela. Ansiosa, a menina quer tirar tudo de uma só vez. Mas a mãe pede para a garota se acalmar, senão irá bagunçar tudo o que há lá dentro. Ela logo se encanta com uma boneca colorida, vestida com uma roupa bordada com miçangas, e pergunta, De quem é essa boneca? Posso brincar com ela? Ela pode ser minha? Ela era sua? Calma, minha filha. Uma pergunta de cada vez. Essa boneca é minha sim, eu ganhei da minha mãe quando ainda era uma menina. E adivinha como ela se chama? Não sei. Ela se chama Seara, assim como você. Mas essa não sou eu. Claro que não. Ela é só uma boneca de pano. Você é minha boneca viva. Maquini continua. Saiba que é um costume lá da tribo Nedebelli, na qual eu nasci. As meninas, na idade de casar, ganharem de suas mães uma boneca como esta, um chale e um avental. Veja, está tudo aqui. Sua avó deu todos esses presentes para mim antes de me casar com seu pai, e pediu que eu tomasse conta da boneca e desse um nome a ela, que deveria ser o mesmo nome dado da minha primeira filha. Por isso, você se chama Seara, como ela. E se eu tivesse nascido um menino? Eu a guardaria e só mostraria quando nascesse na família uma menina, que poderia ser minha filha ou mesmo minha neta. O importante é saber que esta boneca é sempre passada entre as mulheres da família. Você recebe a minha e guarda com você. E hoje vamos aproveitar o dia para começar a confeccionar a sua, que posteriormente entregará a sua filha. Então, a Seara ficará sempre comigo? Sim, a Seara é sua e a que faremos será da sua filha. É muito engraçada essa sainha de bolinhas que ela veste. Isso não são bolinhas, são miçangas, um material de uso muito tradicional na tribo. Ao nascer, as mães colocam um cordão dessas miçangas na cintura do bebê. À medida que eles crescem, vão aumentando o número e as cores das contas, criando novos desenhos. As meninas usam saia com franja e os meninos usam um pequeno avental feito de pele de cabra. Seara não se cansa de vasculhar o baú e vai tirando várias coisas de lá, matando sua curiosidade. E, em meio a tantos objetos, eis que surge um grande livro de capa dura com um desenho de um pássaro muito colorido. Isso chama sua atenção. Que pássaro lindo! Que livro é esse, mamãe? Que história ele conta? Eu nunca ouvi. A mãe, calmamente, retira o livro do baú e passa a mão sobre a imagem do pássaro. Esse pássaro se chama Sankofa. É um símbolo muito antigo do povo africano e significa volte e pegue. É associado ao provérbio não é errado voltar atrás pelo que esqueceste. A mãe aguarda a reação de Seara mas, como a menina Dada diz, ela continua. Observe bem a imagem. Você percebeu que ele está com a cabeça virada para trás pegando um ovo de suas costas? É mesmo! Eu não havia percebido que isso era um ovo. Eu a escolhi de propósito para a capa deste livro pois sempre me fará lembrar de tudo que eu deixei para trás. Ele não é um livro de história é um álbum de fotos. Elas foram todas tiradas por seu pai quando ele visitou a nossa tribo a trabalho. Foi assim que nos conhecemos nos casamos e ele me trouxe para o Brasil que é o país onde vivemos hoje e no qual você nasceu. Daí a mãe acrescenta Olhe para essas fotos são as tias Zarina e Niara juntas com a vovó Azulay Você lembra delas? Depois de Seara olhar bem para as fotos diz para a mãe Lembro sim mas sinto muitas saudades delas ficamos tempos sem vê-las Pois é a África é muito longe do Brasil e só poderemos ir lá quando seu pai tirar férias do trabalho mas as fotos nos ajudam a matar essa saudade, não é? Olhe bem para elas Vejo os chales que elas usam são iguais ao meu Eu também tenho um colar igual da vovó e da tia Zarina Quero ouvir disse Seara Por que a tia Niara não tem o colar? Perguntou a menina muito atenta à foto Porque ela não é casada Quando uma mulher se casa é costume em nossa tribo usar um colar de metal com argolas pesadas no pescoço e nas pernas Dizem que é para não fugirem de seus maridos e nem olharem para os lados As duas dão risadas A mãe vai até a caixa de joias pega o colar e mostra para a menina que encantada brinca com o som das argolas Mamãe, por que você não usa o seu colar? Porque agora eu vivo aqui no Brasil e o povo daqui não tem esse costume Imagine o que as pessoas pensariam se me vissem com essas argolas no pescoço A menina continua a revirar o baú e encontra vários desenhos presos por um clipe e admira com o que encontrou Pergunta a mãe Quantos desenhos bonitos! Foi você quem fez? Sim, comecei a pintá-los quando eu tinha oito anos na sua idade Foi sua avó que me ensinou Em nossa tribo as mulheres é que são responsáveis pela arte passando os ensinamentos de mãe para filha Essa tradição vem dos nossos antepassados Parece ser muito difícil fazer esses desenhos Acho que ainda não conseguiria Não é! É só uma questão de treino Eles são feitos à mão livre sem o uso de régua ou gabarito e cada mulher cria seus motivos por pura inspiração Eles são geométricos e abstratos e sempre muito coloridos O que são geométricos e abstratos? Pergunta a Ciara Fazendo uma pausa para que a filha possa observar bem os desenhos volta a explicar Geométrico é o desenho feito com formas como triângulos quadrados círculos retângulos Todos eles seguem um padrão de linhas repetitivas Você cria e vai repetindo formando assim um desenho bonito e equilibrado O abstrato é todo aquele desenho que não tem a preocupação de representar objetos da nossa realidade Saiba que no povo Nedebel se orgulha dessas formas geométricas e acredita que esses motivos têm poderes sagrados Veja como a própria bandeira da África do Sul segue o mesmo estilo dos nossos desenhos A mãe de Ciara prossegue As pinturas das casas os utensílios e adornos que as mulheres usam são a nossa forma de expressão artística Por meio de desenhos geométricos as nossas casas se tornam coloridíssimas e alegres sejam elas redondas ou quadradas mas sempre com teto de palha Sabe aqueles desenhos que outro dia vimos no muro da cidade e eu lhe disse que eram chamados de grafite São desenhos da cultura desse país e os nossos são geométricos Você consegue perceber a diferença entre eles? Pergunta a mãe Consigo sim Agora sei diferenciar o nosso desenho de parede do desenho africano Mamãe E essa mulher quem é? Ela também é nossa parente? Esta é a nossa grande artista Esther Malangu Você sabia que ela veio ao Brasil convidada por uma empresa de calçados em 2009? Ela é uma pessoa muito importante para a nossa aldeia pois foi a primeira mulher a expandir a arte do nosso povo mostrando ao mundo inteiro o nosso talento Aproveitando esse momento tenho uma surpresa para você Fala Makini O que é mamãe? Veja Eu guardei a minha caixa de pintura e meu estojo de miçangas para você quando chegasse a hora Que legal mamãe Então a hora é agora? Posso começar? Vamos aproveitar esse dia chuvoso Primeiro tomaremos nosso café e depois passaremos o dia todo criando e desenhando Assim como fez minha mãe Também vou ensinar a você nossos desenhos e pinturas Mamãe prometo que vou dar continuidade à tradição dos Nez de Bel Quero fazer lindos desenhos e levar para que meus amigos vejam como é bela nossa cultura Sim faça isso Seara devemos cultivar e nos orgulhar de nossas tradições isso é muito importante para preservar nossa cultura e fazer com que ela nunca se acabe Música 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 Música